Fala pessoal, essa semana a gente trouxe o Redmi 2 Pro, que é o novo lançamento da Xiaomi. E se você quer saber quanto ele custa, é só clicar aqui em cima no link e acompanhar o nosso review agora mesmo. A Xiaomi chegou ao Brasil fazendo muito barulho, mas com apenas um modelo smartphone. Agora, finalmente, a marca apresenta um segundo modelo. Pena que ele é, na verdade, uma versão melhorada do primeiro. O Redmi 2 Pro tem o mesmo corpo, a mesma tela, o mesmo sistema, a mesma câmera e a mesma bateria. Então, o que mudou? Mudou que a Xiaomi resolveu dobrar a memória RAM e o armazenamento. O Redmi 2 Pro conta com o mesmo processador quad-core de 1,2 GHz, mas agora são 2 GB de RAM e 16 GB para armazenamento. Com esse upgrade, o aparelho não demora mais para abrir tantos aplicativos. Redes sociais, navegador de internet, câmera, vídeos e jogos abrem numa boa. A transição entre telas é bem fluida. Com os jogos, o desempenho foi muito bom. Os mais leves rodaram sem problemas. Já os mais pesados, como o FC Asphalt 8 e Real Racing 3, apresentaram pequenos bugs, mas continuaram funcionando. E com os 16 GB para armazenamento, deu para instalar os principais aplicativos usados no cotidiano. Jogos, guardar algumas fotos e ainda sobrou algum espaço. Caso precisar de mais espaço, dá para colocar um cartão microSD de até 32 GB. Ele é dual chip 4G e tem Wi-Fi, Bluetooth e GPS. É exatamente o mesmo da primeira versão. Por ser leve e ter as bordas arredondadas, tem uma boa pegada. A traseira de plástico é robusta e tem proteção contra marcas digitais. Os botões frontais são sensíveis ao toque e ficam fora da tela. A Xiaomi se destaca por desenvolver um sistema operacional próprio para seus aparelhos. Tudo bem que ele é desenvolvido em cima do Android, mas a experiência de uso é completamente diferente. A MIUI pode ser confusa no começo. Por exemplo, não tem um menu e todos os aplicativos ficam soltos na tela, lembrando mais o sistema iOS do iPhone do que o próprio Android. O menu de configuração também não é muito intuitivo no começo, mas o sistema é fluido e pode ser bem personalizado com diversos temas. Depois de um tempo usando, a gente até acostuma com o sistema. A tela também é a mesma, um painel IPS de 4,7 polegadas e resolução HD. E ela é boa para tarefas cotidianas como ler, jogar e ver filmes, apesar de refletir um pouco em locais com muita luz. Tem proteção Dragon Trail, contra riscos e arranhões e o teclado é bem confortável. O Redmi 2 Pro faz boas imagens com câmera traseira de 8 megapixels. O software traz vários recursos como HDR, ajuste manual de ISO e exposição, além de alguns efeitos engraçados. Ela grava com resolução HD e vídeos ficam ok. Em locais bem iluminados, as imagens ficam melhores, o que era de se esperar. A câmera frontal tem 2 megapixels e usa os mesmos recursos. As imagens tem qualidade bem limitada, mas quebram o galho na hora da selfie. A bateria do Redmi 2 Pro, apesar de não ter uma grande capacidade comparada com os concorrentes, cumpre bem o seu papel. Após o nosso teste padrão, que é bem exigente com o aparelho, a bateria ainda tinha 38% de energia. Ou seja, o smartphone vai aguentar um dia inteiro fora da tomada. O Redmi 2 Pro é um smartphone intermediário que agrada bastante. O bom acabamento, a boa tela e a boa duração de bateria ajudam a acabar com o preconceito da marca, que é chinesa, mas não é xing-ling. O sistema operacional próprio pode ser um problema no começo, até o usuário se acostumar. E quem quiser ouvir música, será que comprar um fone de ouvido à parte, já que não vem nenhum modelo simples na caixa. Agora, para quem comprou a primeira versão do Redmi 2, a chegada do Redmi 2 Pro não deve ter sido uma boa notícia, já que a segunda versão tem o dobro de memória RAM e armazenamento, o que ajuda bastante no desempenho. Quem comprou a primeira versão ficou com o aparelho defasado em pouquíssimo tempo. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você vai encontrar as melhores ofertas, ver as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do eBit, ler a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar mais fácil, dá para fazer tudo direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Então por hoje é só. Se você tem uma dúvida sobre o Redmi 2 Pro, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nas redes sociais, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!